Alô, alô! Alô, alô povo apaixonado de Bauru e Região! Vamos começar mais um vídeo no canal do Gore! Esse é o mesmo trajeto que a gente já fez muitas vezes! Mas agora tá claro, dá pra ver muitos detalhes! O sinal tava verde agora em a pouco, mas agora já ficou vermelho! Muito obrigado! Deixe seu like, deixe seu comentário no nosso vídeo! A gente agradece, 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 agradece muito o seu like aqui no canal! Se eu já ficar na posição aqui, se não vai embora, ah, verde! Fala, meu povo galerístico! Nossa, parece que tá mais barulhento hoje a moto que é outro dia! Eu fiz um vídeo aí, eu não sei se mostrou certinho, viu? Mas eu coloquei no canal já! Ah, não mostrou certinho, certinho! Será que o sinal vai esperar aí ou não? Não vai, né? É, nessa hora eu vou passar... Vou passar pra um lugar mais distante um pouco! Só pra mostrar pra vocês... Como que é a hora de pico! Essa rua aqui não tem tanto problema de horário de pico aqui em Bauru, mas... Tem lugar que eu vou falar a verdade pra vocês, viu? Tem lugar que é complicado! Complicado demais! Ah, ué! Que que de diabo é isso? Essa motinha dessa mulher aí! Gostei dos... Dos amortecedor! Vai virar ou não? Vamos passar do ladera pra ver qual é que é! Ah, tá! Ah, eu não gosto desses trens não, viu? Eu vou logo... Ou eu vou de moto ou eu vou de bicicleta! Ou eu vou a pé! Ai, que esses negocinhos aí... Nós não... Nós não é muito fã, não! Acho que eu vou passar por baixo hoje, só pra mostrar pra vocês o horário de pico! Lá na rotatória! Onde vai pra... Pro... Como é que fala? Nossa, todo dia eu erro aqui, hein? Eu pensei que ali era a Jovem Pan, mas a Jovem Pan é na quadra de trás! Ah, Jovem Pan News! Bauru é na quadra de trás! Abriu a porteira! Vai o cavaleiro! Vai o cavaleiro! E não tinha... É, vocês não gostam de rodeio, né? Tem gente que não gosta de rodeio! Primeiro que rodeio é complicado, né? Tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra, tem gente que fala sem conhecimento só pra defender, tem gente que fala sem conhecimento só pra criticar, mas é complicado! É complicado, é complicado, é complicado demais! Vamos dar uma lua aqui pro Geraldo Waterton! Ele vem, ele vem, ele vem lá da... Lá do estado de Minas Gerais! Ele vem montando oi aeromotocar! Nada a ver, né? Ué, por que que é que ela tá parando ali? Ó, falando pra vocês, negócio de horário de pico! Ah, desgrama, viu? É que tem sinal aqui, viu, mas... E todos esses carros que tá parado aqui, assim, ó... Bem aqui em cima, por causa... Por causa da rotatória que tem lá embaixo! Nossa Senhora! Eu não vou sair costurando não, porque eu não sou de... Vixi, a coisa tá feia lá pra baixo, hein? Alô, alô... Olha lá, os caras saem rasgando! Aí um carro encosta um pouquinho de nada no outro e já era! Aí eu não vou costurar ninguém, não! O outro ali olhando o WhatsApp... É o WhatsApp, não? Deixa eu ver! É, ele tá olhando alguma coisa de... É coisa de... É o WhatsApp mesmo! Ó! Olhando foto! Dá pra ver aí, não? Não dá, né? Se der, depois na edição... Olha lá, eu vi a foto do nenê... Brincou de uma vez, tá vendo? Não dá certo dizer aí, não! Aí vai falar, irmão, você tá filmando, irmão? Eu não tô... Eu tô só falando, só! É como se tivesse alguém na garupa aqui, se eu estivesse conversando com a pessoa, se tivesse alguém no meu... Será que eu entro no meio desses carros e vou embora? Ô, coisinha! Ô, meu Deus do céu! Eu não gosto de fazer essas coisas! Mas eu não vou ficar parado aqui uma eternidade! Tem sinal aí pra baixo? Aí eu vou cair pra dentro aqui, viu? Vai dar certo não, hein? É complicado! Eu não gosto de passar no corredor, que nem agora! Eles esperam a caminhonete, ela passa, Se eu dou no meio dela! Nossa Senhora! Mas, gente, eu... Eu sabia que aqui era complicado nessa hora, mas não sabia que era tão complicado, senão, hein! Eu não sabia que era tão complicado, senão, hein! Quem tá na transversal que não tem sinal, tá lascado! Quem é o pessoal aqui em Bauru? É poucas, viu? Pessoa que... Ah, vou parar pra pessoa passar, vou parar pro pedestre! Ah, e o cachorro passando? Ah, eu passo por cima! Tanto é que a minha cachorrinha foi assim, ó! A mulher passou lá na frente de casa, carcada! A minha cachorrinha também é uma vagabundinha! Ela não tinha moral de andar na rua! Aí você chamava ela, ela em vez de vir pra casa, ela vazava, pra longe! Aí eu vi que ela saiu, eu fui pegar ela! Aí eu fui pegar ela, ela correu! Pro outro lado da calçada! Só que a hora que eu chamei ela, ela veio pro meu lado! Aí eu venho subindo outra jararaca de carro! Essa jararaca tava dirigindo o carro! Numa velocidade que não é uma velocidade própria pra rua, de passar ali na frente de casa! E passou por cima da coitada! Ela ainda durou ali uns 20 minutos ainda! Ela durou uns 20 minutos ainda, mas aí depois ela veio a falecer! Aí a Tuti foi para o Beleléu! Aí depois nós pegamos o Todd, mas o Todd era uma coisa completamente diferente! Da Tuti, Bitelo, comedor, destruidor, o destruidor de mundos! O Todd comia os negócios da moto, eu tive que trocar esse tempo atrás, porque ele comeu tudo, os negocinho da moto! Aí nós agora tá sem cachorro! Tinha dois, por falar de um, tinha dois, né? Tinha o Todd e a Magali! Mas agora nós demos ele pro outro cara, que tem um espaço maior, ele serve de guarda lá! Quero ver se eu for... Será que se eu for lá aí, os caras falam assim, Ah, você vai lá, você vai passar lá! Aí não vai dar certo! Não vai dar muito certo, não! Não pode parar de acelerar se a moto morre! A moto morre! Pensa num sinal eterno! Sinal aí que nem o Disney, né? O fogo do inferno! Não acaba mais! Eu não vou com vocês, bobão! Eu vou pra cá! Ó, já passei com vocês aqui de dia de carro e de noite de moto também, né? Quando vem um carro encostado desse jeito, vocês podem esperar que a coisa não é legal! Eu nem sei se está filmando aqui, não! Mas tudo bem! Olha o pé de manga está carregando! Está carregado o pé de manga! Olha os caras, mano! Está vendo que o carro está indo e sai de bis ainda! A bis que não é lá aquelas coisas! As meninas vão atravessar a rua para pegar o ônibus do outro lado! Pegar o ônibus não, né? Entrar no ônibus! Pegar o ônibus é complicado! Você não pega o ônibus, não dá para pegar! Olha, eu tomei uma chuva! Olha, você está com a barriga cheia aí, não, hein? Olha, dias grama! Olha o portão! Olha o portão! Eu já falei de vocês desse portão? Não, não vou falar de novo, não! Porque o cara ficava na casinha, tinha uma corrente! O sócio mostrava a carteirinha, ele baixava a corrente, a pessoa passava e depois ele voltava para a casinha! Não, pode ficar cegado que eu não vou falar! Também não vou falar que do lado direito nosso tem o tívoli 1 e do lado esquerdo tem o tívoli 2! Pode ficar cegado! Eu não vou falar esse tipo de coisa, às vezes, não! Eu não vou falar! Gente, eu estou pensando seriamente em... Quem sabe futuramente comprar uma dessas câmeras aí? O Aeromotocar falou que a dele é uma SJCAM! Eu fui ver a SJCAM e cara aí, ó! O menino... O menino Waterton! Geraldo Waterton! Olha, os caras estão vendendo coisa! Está indo embora já, né? Ih, eu não entendi essa carrocinha na frente do caminhão! A Miss Bolinha mora ali, ó! Cadê? Falar nisso, mas foi um vídeo outro dia aí, mas eu não postei ainda! Eu vou postar ele! Ela mora nesse primeiro aí, ó! Lá no... Do lado direito desse prédio, o segundo! De baixo pra cima! Aqui tem o Super Jacks! Ah, já voltou ali fazer um rango! Olha o Super Jacks aí! Ah, mas as coisas no Super Jacks é muito caro! Eu não vou comprar aí, não! Ah, não dá, né? Eu não sei! Por que os caras não vendem as coisas com os preços mais coisados pra nós? Com os preços são meio caros... Ah, a padaria já fechou, já! A padaria... Vai, seta! Cadê você, filha? Cadê você, seta querida? Tem que dar seta, senão embaça, hein? Tem que dar seta, senão as coisas complicam! Tem que dar seta, senão as coisas complicam, complicam, complicam! Corre pra trás, pra ver, não vem vindo ninguém! Aí você vem pra uma que não vem no portão e já era! Acabou, chegou o negócio! Daí, ó! Sonhos e sonhos, graças a Deus! Desliga não, hein, filho! Agora pegar a chave, não! Minha mulher vai vir ali, quer ver? Ela está filmando! A ela que se dane se ela vir descascada pra cá! Vamos lá! Querida! Vamos lá, minha querida moto! Ai, que milagre! Chegou cedo! Ela não ia estar ali no portão, porque ela ia imaginar que eu ia chegar uma hora dessa! Que eu não ia chegar uma hora dessas em casa! Passei no buraco! É isso aí! Agora, Linhas Aéreas, agradece a sua preferência e até uma próxima viagem! Tchau!